Opa, beleza? Aqui é o Guilherme Machado, autor do blog Quero Passar em Concursos. Vou te contar uma coisa. Na minha época de concurseiro, eu era um usuário assíduo do QConcursos. Praticamente todos os dias eu acessava esse site para resolver questões. Por isso, eu conheço essa plataforma por dentro. E nesse vídeo, eu vou te explicar rapidamente como ela funciona. Eu vou te mostrar quais são as 7 ferramentas poderosas do QConcursos que vão contribuir diretamente para a sua aprovação. E no final, é claro, eu vou dar a minha opinião. QConcursos é bom ou não é? Vale a pena ou não o investimento? Fica comigo que você vai saber as respostas. Mas antes, é claro, já te peço, me ajuda aí. Já clica no joinha, já deixa o like e aproveita, se inscreve no canal, beleza? Vamos embora lá, vamos para a tela do meu computador. Bom, então vamos lá. Eu vim aqui para a tela do meu computador, abri a minha conta do QConcursos e vou te mostrar agora rapidinho como a plataforma funciona por dentro e também quais são as 7 ferramentas que vão contribuir diretamente para a sua aprovação. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai descer aqui. Assim que você fizer login na sua conta, é essa tela que você vai vir. Você vai descer aqui e vai ter uma pergunta. Qual é o seu objetivo? Concurso público, Enem, vestibular, OAB ou concurso militar? No nosso caso, vamos escolher clicar aqui em concurso público. A gente vai ser direcionado a uma plataforma específica com questões de concurso. Passa o seguinte, menu superior, clicou aqui em questões. Pronto, carregou aqui uma tela e logo de cara a gente já tem a primeira ferramenta. Que ferramenta é essa, Guilherme? São os filtros para separar questões de acordo com seus critérios, de acordo com seus interesses. Vamos ver quais filtros são esses? Primeiro filtro, você pode separar questões de acordo com palavras-chave. Você pode buscar um termo específico que esteja dentro da questão. Você também pode procurar questões por disciplina. Vamos lá, colocar aqui direito administrativo. Beleza, marquei aqui. Dentro de direito administrativo, você pode escolher um assunto. Estão aqui os principais tópicos cobrados nos editais. Escolhe o assunto. Você também escolhe a banca, se quiser. Vamos colocar aqui FCC. Beleza, continuando. Você escolhe a instituição. Qual que é a instituição? A BIM, Polícia Federal, Banco do Brasil, Tribunal. Enfim, o órgão que você vai prestar concurso. Você também escolhe o ano da questão que você quer. Também, na sequência, escolhe o cargo. Escolhe o nível fundamental, médio ou superior. A área de formação, administração, direito, medicina. A área de atuação, área fiscal, policial, bancária, etc. Escolhe qual é a modalidade de questão. Múltipla escolha, ou certo ou errado, no caso do SESP, por exemplo. Níveis de dificuldade. Muito fácil, até muito difícil. E aí, você escolhe. Você também pode selecionar apenas as suas questões. As que você já resolveu, as que você ainda não resolveu, as que você acertou e as que você errou. Você pode, por exemplo, ah, eu quero só as questões que eu errei, porque eu estou com dificuldade, eu preciso fazer essas questões novamente. Então, marca aqui o filtro somente as que eu errei. Você também pode excluir dos resultados questões dos seus cadernos, dos seus simulados. Eu vou te explicar por que é isso. Questões anuladas e desatualizadas. Você pode incluir nos resultados questões com comentários do professor, comentários de usuários, seus comentários e suas anotações. E aí, você pode salvar os filtros aqui, para você não ter que preenchê-los novamente. Depois, você consegue acessar esse filtro rapidamente. Beleza? Então, vamos lá. Cliquei aqui em filtrar. O sistema vai carregar aqui as questões. Vai me mostrar os resultados. E aí, estamos aqui, com o filtro que eu escolhi, foi direito administrativo FCC. E aqui, o sistema já retorna com as questões direito administrativo da FCC. Você vem aqui, resolve as questões, clica em responder. Beleza? E aí, a gente já cai na segunda ferramenta. Qual que é? São os comentários. Logo abaixo de cada questão, você vai encontrar um menu com algumas opções. Entre essas opções, temos aqui, comentários. Clicou aqui em comentários, você terá acesso aos comentários que usuários do site fizeram sobre cada questão. E aí, eles explicam o que, por que que essa alternativa aqui é correta e por que que as demais estão erradas. Os próprios usuários trocam ideias e tiram dúvidas. E aí, você consegue tirar suas dúvidas rapidamente e aprende com os comentários, com macetos, que também os usuários colocam aqui. Por exemplo, essa, a Nath Concurseira colocou aqui, ó, um recurso mnemônico pra você decorar a questão, entendeu? Então, você consegue aprender rapidamente com os comentários de outros usuários. Você também pode vir aqui embaixo e escrever o seu comentário e aí você explica a questão pra outras pessoas e você também acaba aprendendo muito. E, por fim, também tem comentários dos professores, mas aí só no plano pago. Beleza? Então, essa foi a segunda ferramenta, os comentários. Terceira ferramenta, seu desempenho, o seu monitor de desempenho, pra você avaliar como é que tá sendo o seu desempenho durante todo esse tempo que você resolveu questões aqui no Q&A Concurso. Vou te mostrar. Olha só, menu superior, o seu nome tá aqui, tá aqui meu nome, Guilherme Machado. Clica aqui nessa carinha aqui do lado do seu nome. Você será deselecionado pra uma página. Nessa página, tá carregando aqui nessa página do lado esquerdo aqui, vai ter um menu com as opções pra você poder acessar o seu desempenho, quantas questões você acertou, quantas questões que você errou até agora. Vamos lá. Clicou aqui na primeira opção, meu desempenho. Tá aqui, ó. Eu resolvi algumas questões aqui agora, só pra você ter uma ideia de como é que funciona esse desempenho. E aqui eu fui uma bosta, o meu resolver o desempenho tá muito ruim. Eu fiz oito questões, acertei três e errei cinco. Então aqui tem um gráfico. Qual que foi o meu percentual de rendimento até agora? Tá aqui, ó. Eu errei 70% das questões e acertei apenas 30. Ótimo, maravilha, muito bom, hein? E assim vai. E eu também posso colocar aqui o período que eu quero, me filtrar meu desempenho, nos últimos sete dias, 15 dias, 30 dias. Enfim, você pode, ou então durante todo o período, você pode escolher um período específico pra avaliar o seu desempenho. Você também pode vir aqui e clicar em Minhas Estatísticas e aí você vai ter acesso a um relatório mais detalhado. Com o seu desempenho por banca organizadora, em banca que você tá melhor. Aqui no meu caso, eu já resolvi questões da FCC e BFC. Tem meu desempenho por banca. E aqui o gráfico ao lado. Também tem o meu desempenho por disciplina. Tá aqui direito administrativo e direito constitucional. Tá, no direito constitucional eu tô muito bem. Então tá aqui o seu desempenho por disciplina. E é muito bom esse aqui, o seu desempenho por assunto. Aqui eu consigo ver qual o assunto que eu tô bem, qual o assunto que eu tô mal. Então essa terceira ferramenta, a de desempenho, ela permite que você detecte quais são os seus pontos fracos e pontos fortes até o momento e faça ajustes na sua preparação. Você vai saber ter acesso a um diagnóstico exato do seu nível de conhecimento atual. O que é que você tá bem, o que é que você tá mal. E aí você faz os ajustes necessários na sua preparação. Beleza? Então essa foi a terceira ferramenta, o seu desempenho. Agora vamos voltar lá nas questões, que eu vou te mostrar a quarta ferramenta, que são os simulados. Vamos lá. Como que cria um simulado, Guilherme? Você pode vir aqui dentro e criar um simulado de acordo com os filtros que você vai escolher. Você pode criar um simulado somente de uma matéria, somente de uma banca. Enfim, você pode utilizar esses filtros pra criar simulados. Vamos lá, vou criar um simulado na sua frente, bem rapidinho. Disciplina, quero direito constitucional. Selecionei a disciplina, eu quero somente questões da banca FCC. Marquei aqui, e aí eu clico em filtrar. Pronto, o sistema me retornou questões aqui de direito constitucional da FCC. Eu venho aqui em cima, no primeiro menu aqui, gerar simulado. Beleza? Eu escolho o nome do simulado, constitucional. Defino a quantidade de questões que eu quero, eu quero 10 questões só. Quantos minutos em média pra resolver cada questão? Vou colocar aqui 1 minuto. Então tem 10 minutos, 10 questões com 1 minuto cada. Criar simulado. Pronto, se o simulado foi gerado. Ir pra simulado. Estão aqui todos os simulados que eu criei. Eu entro aqui dentro do simulado. Resolvo as questões. No final, ele me fala qual foi o meu resultado. Perceba que em cima tem um relógio que vai contando qual o prazo que eu tenho pra resolver as questões. Beleza? Ótima ferramenta também. Então, quarta ferramenta simulados. Agora, quinta ferramenta são os cadernos. Guilherme, o que é esse caderno? Eu vou ter que sair anotando tudo? Não. É um caderno online, onde você pode salvar questões que você gostou, questões que você achou interessante. Você acrescenta essas questões dentro de um caderno próprio, de um caderno seu. Beleza? Vamos lá. Como é que eu crio o caderno, Guilherme? Olha só. Eu tenho aqui essa questão aqui. Vamos lá. Tem uma questão aqui. Eu venho embaixo dela, uma questão qualquer. Clico aqui em cadernos. E aí, eu gostei dessa questão. Quero colocar ela no meu caderno. Então, eu vou adicionar ela no caderno que existe, ou vou criar um novo caderno. Coloca aqui. Nome do caderno é Constitucional FCC. Somente questões de constitucional dessa banca. Criar. Ponto. Criei o meu caderno. Veio aqui. Constitucional FCC. Salvei. Então, pronto. Já salvei dentro do meu caderno essa questão que eu gostei dela. Quero depois dar uma olhada nela. Pra acessar o meu caderno, da mesma forma o meu nome aqui em cima. Clico aqui do lado. Venho aqui em meus cadernos. Estão aqui todos os cadernos que eu criei. Esse aqui primeiro aqui é o que eu acabei de criar. Venho aqui. Tá aqui, ó. A questão que eu separei. E aí, eu posso ir incluindo questões dentro desse caderno. Salvando aquelas questões que eu achei mais interessantes. Esta foi a quinta ferramenta. Beleza? Agora, sexta ferramenta. São os guias de estudo do QConcursos. Que que é isso? Vamos lá que eu vou te explicar. Cliquei aqui em Concursos, no menu superior. Venho em Guia de Estudos. Como funciona o Guia de Estudos. Os professores do QConcursos, eles pegam o edital de determinado concurso. Vão lá no conteúdo programático. E aí, com base nesse conteúdo programático, eles montam, separam as questões e videoaulas pertinentes ao conteúdo. Então, você consegue estudar todos os tópicos do edital por meio de questões e de videoaulas. Beleza? Ferramenta também muito interessante. Nós selecionamos o edital do seu concurso, depois selecionamos as videoaulas e questões para você estudar os assuntos cobrados no edital. E apresentamos um guia para você ser aprovado. Muito interessante, mas essa ferramenta é só para quem assinar um plano pago. Beleza? Sete e última ferramenta. Provas anteriores. Você talvez não saiba, mas aqui você também pode encontrar provas anteriores e pode resolvê-las dentro do próprio site do QConcurso, ou pode baixar os arquivos. Você vem aqui em concursos, provas. Pronto, carregou aqui. Você deu alguns filtros para poder acessar rapidamente as provas que você quer. São alguns filtros mais simples, mas tem aqui a opção. E aí você escolhe. Você pode resolver a prova online ou pode baixar os arquivos. Baixar a prova, o gabarito e o edital do concurso correspondente. Então, também, sétima e última ferramenta. Provas anteriores, também uma ferramenta muito útil. Beleza? Então, essas são as sete ferramentas. E agora, você conheceu a plataforma um pouco por dentro. Agora eu quero, para finalizar, dar a minha opinião. Afinal, Guilherme, beleza, você falou isso tudo aí. Mas e aí? O que é concursos? É bom? Vale a pena o investimento? Vou te falar com base na minha experiência. De quem frequentou esse site aqui, quase que diariamente. Eu resolvi, graças ao que concursos, eu resolvi milhares de questões durante a minha preparação. E me tornei uma máquina de resolver questões. E considero que isso foi o diferencial para a minha aprovação. Então, eu penso que sim. O que concursos é bom? E vale a pena o investimento? Olha só como é que essa ferramenta pode te ajudar. Antigamente, quando eu comecei a estudar, a gente tinha que ir em vários sites diferentes, baixar as provas, pegar um monte de arquivo diferente, salvar no computador, depois imprimir as provas e aí sim resolver questões. Então, a gente perdia muito tempo com isso. Agora não. Com sites como o que concursos, eles já reúnem todas as questões em um só lugar e ainda tem essa facilidade de filtrar as questões de acordo com os critérios que a gente escolhe. Então, rapidinho eu entro lá e puf, resolvo essa, eu quero questões dessa banca, dessa matéria, desse assunto, puf, vou lá, resolvo, aprendo com os comentários, pronto e acabou. E não tem jeito. Para passar em concurso, você vai ter que resolver muitas questões. E uma forma de você fazer isso rapidamente é em sites como o que concursos. Então, acho que é muito bom. Agora, vale a pena fazer uma assinatura paga? Vamos lá. Clicar aqui em assinar para a gente poder ver os planos. Tem aqui, ó, o plano prêmio e o avançado. O plano prêmio é o recomendado. Por quê? Porque ele inclui tudo o que tem no site. Você vai ter acesso a todas as ferramentas aqui do QConcursos. E aí você pode escolher um plano prêmio anual ou mensal. No anual, você vai pagar R$220 à vista ou R$22 por mês. No mensal, R$32 por mês. É praticamente R$1 por dia. É uma pizza que você deixa de comer no final de semana. E aí você faz essa assinatura e tem acesso a todos esses recursos. Então, custo-benefício, muito bom. Vale a pena você fazer essa assinatura. Começa aqui por esse plano mensal para você conhecer a plataforma, ver se realmente você vai gostar. Ah, melhor do que isso. Você pode começar com um plano gratuito. Você tem acesso a sete primeiros dias gratuitos. E o que inclui esse plano gratuito? Você tem algumas limitações, tá? Você só vai conseguir resolver 10 questões por dia, criar até 5 cadernos, criar até 5 simulados, ver comentários só de usuários, não vai ver comentários de professores. Enfim, é um plano limitado, mas esse plano gratuito é muito bom para você conhecer a plataforma do QConcursos. Beleza? Então não perde tempo procurando questões, uma porrada de site diferente, não. Vem aqui, faz o seu plano gratuito para testar, depois se gostar, faz a sua assinatura, porque realmente vale a pena eu utilizar e recomendo que você também o utilize, beleza? E outra coisa, já vou dando um recado aí para o pessoal do QConcursos. Eu vou bater aí na porta de vocês, vou encher o saque e vou pedir cupom de desconto para a galera aqui do canal, beleza? Se eu conseguir cupom, vou deixar aqui embaixo, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se te ajudei de alguma forma, me ajuda aí também, pô. Clica no joinha, deixa um like também, se inscreve no canal para você. É uma coisa simples, uma coisa rápida, mas para a gente isso é importante, beleza? Também me deixa um comentário aqui embaixo com a sua opinião para você. O QConcursos é bom? É o melhor site para resolver questões ou tem algum outro que você goste mais? e diz o que você acha, beleza? Um abraço, tamo junto e até a próxima!